Música Quando estamos sozinhos, as coisas contempladas em silêncio deixam-nos nus. Despei-nos de todas as desculpas e distrações que haviam de proteger-nos. Deixam-nos a sós perante nós mesmos e a nossa vida, que vemos como uma montanha exclusivamente nossa, uma espécie de Himalaia só nosso e condenados a conviver para sempre nos seus cumes, um Himalaia de perguntas e nós sozinhos para lhes responder. Música 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 Música